Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao canal. Hoje temos um arranjante comigo com os meus favoritos de maquilhagem. Aqueles produtos que eu sei que resultam e que eu tenho utilizado muito nos últimos tempos. E eu gostei muito deste look, acho que é bem versátil, portanto podem utilizar com qualquer roupa diferente, porque não tem assim muita informação de cor. E dá para utilizar em várias ocasiões diferentes. Agora nesta altura, por exemplo, para o jantar de Natal, para o evento durante o dia, ou mesmo para o dia-a-dia, para irem trabalhar. Tenho aqui várias dicas para vocês, portanto, sem mais demoras, vamos lá começar. Bora então começar a make-up. Vou começar por aplicar primer. E como vos disse, hoje o vídeo vai ser com favoritos, porque hoje estou assim um bocadinho cheia de alergias, um bocado até constipada. Então não quero inventar, quero utilizar produtos que sei que resultam super bem. Portanto, vou começar por utilizar este primer aqui da NYX, que é o Marshmallow Primer, que eu adoro. Ele é assim hidratante e fixa muito bem a maquilhagem. Agora estou a precisar de fazer um bocadinho de correção de cor, porque estou com olheiras. Eu quando estou assim meio cheia de alergias, fica assim toda a análise de lava e fico com as olheiras ainda mais acentuadas. Portanto, vou fazer aqui um bocadinho de correção de cor. E ontem também tive aqui uma borbulha que felizmente desapareceu de um dia para o outro, mas ficou aqui uma marquinha, portanto também vou disfarçar aqui um bocadinho. E vou utilizar este corretor aqui que eu gosto muito, que é o da R.E.M. Beauty, que é a marca da Ariana Grande. Este aqui é na cor Medium 2N. E este corretor vem inclusive aqui com uma espátula, o que dá e-mail sujeito. Para colocar aqui o corretor nas zonas certas. Já tinha o skincare feito, que ajudou bastante. Não tem como fazer boa maquilhagem sem skincare. Acendi aqui um bocadinho a luz do espelho que estou a utilizar. Porque na câmera não se nota, mas está um bocadinho escuro. Então quero garantir que não sai da laranja daqui. Agora, para espalhar, vou utilizar estas esponjinhas que eu ando viciada. Elas são da normal, vem este pack aqui com seis. Eu tenho uma ali no closet e agora vou utilizar esta. Gosto muito delas, elas são assim incríveis. Espalham super bem. Corretor de alheiras, base, enfim. Tenho utilizado mesmo todos os dias. E acho que é aquele produto que eu vou recomprar sem dúvida. Quando estas ficarem estragadas. Sabem que vem seis, portanto vai durar imenso tempo. Eu não quero estar a enganar, mas eu acho que este pote foi cinco euros, se não me engano. Com seis esponjas, portanto menos de um euro por esponja. Tudo bem que há aqui duas, uma ou duas, que são de olhos, portanto são mais pequeninas. Ainda assim é bem barato. Agora, para base vou utilizar, eu diria, uma das minhas bases preferidas de sempre, que é a Born This Way da Too Faced. E quem me segue aqui há mais tempo sabe que eu gosto há muitos anos desta base. E eu vou misturar um bocadinho com esta da Fit Me, que é a Magdalene Fit Me, que também gosto há muitos anos. E vou misturar porque esta aqui está assim um pouquinho escura demais. Pró, mas estou agora que estou bem branquinha. Portanto, vou fazer esta misturinha só para ficar num tom certinho. E ultimamente tenho gostado de utilizar assim uma pele mais leve, portanto estão a ver? Eu coloquei aqui só mesmo um pouquinho de nada de base. Não quero fazer assim uma pele muito carregada. E tá. Agora vou só colocar aqui um corrector um pouquinho mais claro. Vou utilizar este aqui, que é da Makeup Revolution, que é o Conceal Undefine. Este corrector de adeiras é super barato e resulta super bem. Para além de ter uma boa cobertura, ele fica bem natural na pele. E eu gosto de reforçar aqui um bocadinho nesta zona, que é a minha zona mais escura das olheiras. Precisa sempre aqui de um toquezinho extra. E vou colocar também aqui um bocadinho na zona da teta e no creche, que é onde costuma-me sair mais... A maquilhagem mais rápido. E estão a ver que todos os produtos que eu estou a escolher, eles vão assim uma boa cobertura, mas um efeito super natural na pele, que é o que eu tenho gostado mais de utilizar ultimamente. Que é aquela... Não Makeup Makeup. Principalmente a nível da pele. Eu nos olhos gosto de carregar assim um bocadinho mais, mas a pele tem gostado de fazer assim um efeito mais natural. Agora, antes de passar para o pó, vou utilizar um blush líquido, que eu acho que dá um ar assim super jovial à maquilhagem. Vou utilizar este aqui da Rare Beauty, que ele é na cor Hope, que é assim um rosinha. E estes blushes são super pigmentados, tem que ser mesmo cuidado a aplicar. Portanto, eu vou só colocar um pontinho e chega. Estão a ver? Um pontinho deste blush é tipo imenso. E eu faço assim este efeito, estão a ver? A passar pela cara do nariz, que cria aquela ilusão de fui à praia, sabem? Não que branca como eu esteja, parece que eu estou bronzeada. Mas dá aquele efeito bem jovial à pele. Agora, vai aparecer tomates, mas depois vamos matificar a pele. Vamos colocar bronzer, vamos colocar várias coisas por cima e vai ficar muito bonito este blush assim por baixo. Portanto, eu agora vou matificar a pele. Vou utilizar este pó aqui, que é assim, incrível. Eu amo este pó. É daqueles produtos que quando acabar eu vou ter que voltar a comprar, que ele é o Peach Perfect da Too Faced. Porque ele é um pó assim, clarinho, mas ao mesmo tempo ele não é branco. Portanto, ele não faz flashback à noite, por exemplo, com fotos com flash. E uma super dica que tenho utilizado nos últimos tempos, que eu não sei como é que eu vivi sem, é aplicar o pó com estas esponjinhas assim, bem suaves, em vez de estar a aplicar com o pincel tradicional de pó, na zona das olheiras. Porque eu sinto que eu como tenho olheiras, quando matifico bem a zona das olheiras, disfarça muito mais esta textura que eu acabo por ter. Ou seja, porque tenho assim as olheiras mais encuvadas mesmo. Portanto, ajuda imenso a disfarçar. Ou seja, agora vão ver a diferença que faz. Eu só utilizo mesmo este truque nesta zona. No resto do rosto eu aplico com o pincel de pó normalmente, até porque este truque funciona, mas deixa realmente a pele super mate. E eu, por exemplo, aqui na zona das bechechas, não gosto de um efeito tão, tão mate. Pronto, e agora eu vou deixar aqui um bocadinho. Tem excesso de pó. No fundo isto é baking. Vou deixar aqui um pouquinho. E vou colocar mais um pouco de pó. E no resto do rosto eu vou utilizar assim um pincel de pó super grande, que é para ficar assim uma matificação bem natural. Porque eu não quero perder este glow e este viço que tenho atualmente na pele. E este pincel de pó assim gigante eu tenho amado. Porque, para além de eu amar o efeito, matifica super rápido o rosto. Então, dia a dia perco muito menos tempo nesta parte da maquilhagem. Pronto, e agora venho com o pincel de pó normal e retiro o excesso de pó que apliquei há pouco. E estão a ver a diferença que faz? De repente parece que não tem olheiras. É incrível este truque, a sério. Se vocês têm olheiras, testem isto. Vocês vão amar. Agradeçam-me depois. Agora, para bronzer, vou utilizar este aqui da Fenty Beauty, que ele é o Private Island Sun Stalker. Que é um bronzer mate, quente. Para dar aqui um tonzinho ao meu rosto, que bem precisa. E eu aplico só assim um pouquinho no perímetro do rosto. E para finalizar a pele, vou utilizar, iluminador, vou utilizar este aqui da Rare Beauty, que é o Accelerate. Que é um iluminador assim, de champanhe. Fica muito lindo na pele. Não sei se vocês conseguem ouvir, mas estão a ladrar compulsivamente na rua. E eu consigo ouvir daqui. Este glow fica lindo, a sério. Eu amo este iluminador. Agora, vamos passar para as sobrancelhas. Eu tenho andado viciada em utilizar este produto aqui, que é um soap brow. Basicamente, acaba por ser assim, um gel para as sobrancelhas. Então, elas ficam bem fixadas o dia inteiro. Eu até descobri esta técnica com as treinos do TikTok. Eu testei várias treinos do TikTok. Uma delas foi esta, e fiquei completamente viciada. É uma das que eu tenho utilizado diariamente. E realmente, as sobrancelhas ficam no sítio o dia todo. Portanto, eu coloco assim, este pincelinho de pentear de sobrancelhas. Este aqui é da Primark. Esfrego neste soap brow. Isto depois fica com um aspecto um bocadinho urgente, honestamente, depois de algumas utilizações. Mas, é o que temos. E o meu primeiro passo, em vez de ser preencher as sobrancelhas, é fixá-las então com este fixador. E eu pentei-as assim, um pouquinho mais para cima. E agora, vou utilizar o meu pozinho de preencher as sobrancelhas. Este aqui é da Oreal. Bem gasto. É o que eu utilizo diariamente. É o Bro Artist Genius Kit. E agora, a única coisa que eu faço é, então, preencher as sobrancelhas. E agora, vamos finalmente para os olhos. Eu vou utilizar esta paleta aqui, que eu ando super viciada, que eu já utilizei aqui no canal. Eu recebia como prenda danos, que é a I Need a Nude Palette, da Natasha de Nona. É a minha primeira paleta grande, da Natasha de Nona. Já tinha uma pequenina. E eu estou completamente rendida a estas sombras. São mesmo muito fáceis de trabalhar. Super suaves e avalodadas. E eu hoje, para a roupa, quero utilizar assim um look semi-natalício. Portanto, vou utilizar assim um look mais neutro nos olhos, para depois não chocar com a roupa. E eu, como gosto muito de fazer eyeliner com sombra, vou aproveitar este tom aqui, castanho escuro, da paleta. E vou finalizar o look dos olhos com eyeliner com sombra. Agora, vou só utilizar aqui um pouquinho do iluminador que utilizei no rosto, só para iluminar o cantinho interno do olho. E aqui por baixo da sabrançalha. Done. E por último, para finalizar os olhos, máscara de pestanas. E vou utilizar esta aqui da L'Oreal Paris, que é a Unlimited Mascara, à prova d'água. Gosto imenso desta máscara de pestanas já há muito tempo. E já experimentei tanto esta versão à prova d'água como a versão normal. E ambas têm uma excelente duração. Só que como eu estou com as alergias e tudo mais, tenho medo de que a espirrar ou assim borre a máscara, portanto, vou optar por a versão à prova d'água hoje. E vejam só a diferença que faz. É uma diferença brutal. Olhos de Ana. Estou a gostar muito. Está uma maquilhagem natural, mas uma grande diferença de como começámos este vídeo e como está a ficar. Agora, só nos falta lábios. Eu vou utilizar um combo que eu adoro. Vou utilizar nude porque, lá está, eu hoje vou querer apostar mais nas cores no outfit, portanto, não quero que nada choque. Então, vou começar por utilizar este Lip Injection... Injection? De Too Faced Lip Injection Extreme, que dá mega volume nos lábios. E depois vou utilizar, para delinear os lábios, este lápis aqui, que é o Pillow Talk da Charlotte Tilbury. Depois, no centro dos lábios, vou utilizar este batom nude da SheSafe, que ele é assim, um nude rosinha, que faz mesmo depois aquele efeito 3D, com este gloss de volume, com o lápis um bocadinho mais escuro. Fica lindo este batom, assim, super nude no centro. Este aqui é o 502 Whisper. E, por último, para gloss, ainda não sei se vou utilizar ou não, já vemos depois de colocar o lápis e o batom, mas se eu quiser um bocadinho mais de brilho, vou utilizar este gloss aqui da Dior, que eu amo, que é o Lip Maximizer, Hyaluronic Lip Plumper, que, lá está, deixa os lábios super hidratados, super bonitos, volumosos, gosto muito. Então, acho que já ficou bem glossy, portanto, acho que não vou utilizar este por cima. Pelo menos, não para já, se calhar depois levo na minha mala para retocar, mas para já vou deixar ficar assim. Feito, acho que ficou bem natural, pele assim, luminosa, com um toquezinho de cor, olhos neutros, mas marcados, zero olheiras, quer dizer, por baixo da maquilhagem, pelo menos. Deu para disfarçar bem as olheiras com que eu estava. E esta marquinha também que eu tinha aqui. E acho que, no geral, está um look bem giro, neutro. E, portanto, foi tudo para o vídeo. Espero muito que tenham gostado. Se querem ver a parte do outfit, sigam-me pelo TikTok que eu vou deixar por lá, o look que eu escolhi para hoje. E já sabem, se gostaram do vídeo, deixem gosto, deixem lá em baixo o vosso comentário. Subscrevam ao canal e ativem as notificações para ficarem a par de todas as novidades. E nós vemos no próximo vídeo. Um grande beijinho. Tchau! Tchau!